É assim que se faz um trailer de um filme, rapaz. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu canal, Bruno Albuquerque, e vamos falar agora sobre o trailer do filme Tenet, novo filme do Christopher Nolan, que já tinha um vídeo aqui no canal em que eu analisei o trailer que vazou do filme, que estava sendo exibido no cinema antes de algumas sessões de alguns filmes pelo mundo todo. Oficialmente, oficialmente, ele não saiu. Esse novo trailer agora que saiu oficialmente na internet, ele é um trailer completamente diferente do trailer que saiu lá em julho, certo? E vamos analisar ele aqui agora com vocês. Eu estou aqui na tela cheia, mas vamos agora para a tela especial da nossa captação aqui para a gente falar um pouquinho sobre o trailer do filme, tá? Deixa eu só me preparar aqui novamente. Eu não vou, gente, dar play no trailer e assistir com vocês porque eu tenho medo de tomar um strikezinho aqui do YouTube, tá? Como eu já tomei por conta da própria Warner, tá? E assim, por que não vai ter react desse trailer? Porque esse trailer eu esperei muito por ele para me debruçar sobre ele, analisá-lo e tentar adivinhar sobre o que é que vai ser esse filme, tá? E algumas teorias já se confirmaram e outras teorias estão se reforçando por conta desse trailer que saiu. Então vamos lá com calma, tá? A estética do Nolan eu acho muito bacana. Eu gosto muito da estética dele, principalmente no Inception. Não à toa ganhou o Oscar de Melhor Fotografia. Ele consegue criar uma identidade visual para cada uma das camadas dos sonhos em que ele está emergindo, né? Mas vamos lá. Sobre o que é que o filme... do que é que ele fala? Ele, de fato, como uma das teorias falava, o filme é sobre viagem no tempo. Só que, aparentemente, ele não é sobre uma viagem no tempo comum. Ele é sobre uma viagem no tempo em que algumas pessoas têm a capacidade de manipular o tempo em determinados objetos. Por exemplo, eu estou segurando aqui esse adaptador de cartão com esse cartão de memória aqui e aí eu solto ele e ele caiu na minha outra mão. Existe uma pessoa que tem essa capacidade de, sei lá, colocar a mão aqui e o cartão voltar para cima e a minha mão voltar e pegar ele. O tempo ao redor não retrocedeu. Ele retrocedeu somente nesse microcosmos, nesse microambiente. Quem assistiu lá o Lapada de Cinema sabe o que é o microcosmos. Esse microambiente aqui próximo. Nesse espacinho aqui, o tempo retrocedeu. Vamos com calma. Essa primeira cena, eu já acho, inclusive, que aconteceu isso. Eu vou dar um play rápido aqui para não ter problema. Parece que eles estão caindo, mas eles estão subindo. Então, eles meio que estão retrocedendo o tempo disso aqui que aconteceu. E isso acontece várias vezes no trailer, de formas até discretas, que você talvez nem consiga perceber. Mas eu vi tantas vezes que eu acabei percebendo um detalhezinho ou outro ali. que acaba denotando que eles estão retrocedendo no tempo. O trailer fala, ele mostra também, que o personagem do John David Washington, que é esse ator excepcional que eu conheci lá no Infiltrado na Clã, ele foi morto, aparentemente. Essa aqui é a cena em que ele fala que ele optou morrer em vez de entregar aos seus colegas. E se você perceber aqui atrás, esse trem aqui atrás, ele está retrocedendo, ele está andando para trás. Olha só, vou dar um play rápido aqui para ele também evitar o strike. Olha só, ele está retrocedendo lá atrás, está vendo? E é muito doido isso, porque se você reparar nos outros takes, os trens estão indo para os seus lados corretos. Olha só, eles estão realmente nos seus lados corretos. Não vou mostrar mais aqui dando play para não ter perigo do strike. Ele morre e ele acorda e dizem que foi um teste no qual ele passou e nem todo mundo passa. Bem-vindo à vida pós-morte. Ele morreu? Eu acho que não. Eu acho que ele foi induzido a acreditar que ele tinha sido morto e ele estava, na verdade, como o próprio personagem está falando para ele, ele estava num teste para ver se ele entrava nesse grupo de espiões. A gente já sabe que o filme é sobre o mundo da espionagem, agora é espionagem mais viagem no tempo, tá? Só que é uma viagem no tempo diferente. E ele está meio que sendo recrutado, assim como a Ariadne foi recrutada lá no Inception. E aí ele vai descobrir esse novo mundo do qual ele vai fazer parte, certo? Eu não sei se o filme vai ser essa jornada de descoberta ou se isso aqui é um flashback rápido para mostrar como é que ele chegou nesse mundo. Por que eu acho isso? Porque no trailer, aqui no finalzinho do trailer, olha só, parece que ele está explicando para o Robert Pattinson o que aconteceu. O Robert Pattinson pergunta o que foi que aconteceu aqui? E ele fala, ainda não aconteceu. Então é como se o Robert Pattinson ainda estivesse entendendo o que está acontecendo, mas ele já sabe o que está acontecendo. Então eu achei bem interessante esse ponto aí do trailer, porque ele mostra o início da jornada, uma criação do herói, mas depois parece que o herói já sabe, ele sabe mais do que o outro personagem, do que o coadjuvante. Eu vi algumas análises de trailer falando que talvez o Robert Pattinson já fosse desse mundo e o John David Washington estivesse chegando e o Robert Pattinson ensinasse para ele. Mas eu estou achando aqui, por essa cena, eu deduzi que é o contrário. Mas pode acabar sendo isso mesmo e eles estão só conversando mesmo e o Robert Pattinson foi um pouco lesado nessa cena. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade dele ter sido um pouco burro, um pouco burrinho, certo? E aí o que acontece? Há várias cenas em que há detalhes nas imagens que estão retrocedendo. Aqui está tudo ok e tal. Nós temos muitas imagens de prédios, coisa que o Nolan fez muito lá no Inception. Por isso que esse filme está me lembrando muito Inception e é uma das teorias. Já já eu volto para esse plano aqui que a gente vê esse cara aqui com essa máscara de gás. Essa máscara, a prova de gás, essa máscara de oxigênio, melhor dizendo. E a gente vê o Xambin com essa mulher que parece ser a esposa dele. E esta máquina aqui, que eu vou dar um play aqui rápido, que ela abre dessa forma e ela surge justamente quando falam sobre viagem no tempo. Ou quando falam sobre a guerra mundial, sobre o que ele está fazendo. Ele quer saber pelo que ele está lá agindo da forma que ele está agindo. Inclusive tem esse plano aqui dessa pedra que eu não entendi muito bem o que é que é essa pedra aqui. Se você ver, tem vários buracos de bala aqui. Aqui é tipo uma espécie de local para você atirar e tal. De repente seja um local para eles treinarem essa habilidade de retornar no tempo. Eles podem atirar e aí eles retrocedem no tempo e a bala volta para a arma. De repente pode ser isso. Estou chutando aqui, me baseando no que eu vi no trailer. E aí acontece isso. E deixa eu ver aqui mais o que eu posso mostrar sobre isso. Ele pergunta se é o holocausto nuclear. Ela fala que algo pior com certeza seria uma guerra no tempo. O que é uma parada incrível. Uma ideia que inclusive eu já tive para um livro há um tempo atrás. Mas eu nunca desenvolvi. E é normal. As pessoas têm ideias parecidas com as suas. E agora eu tive essa ideia em 2011, 2012. E agora o Nolan está trazendo aparentemente isso para o cinema. E eu estou muito empolgado porque é uma ideia que eu sempre quis ver pronta e tal. E está num filme e eu achei bem bacana. Olha só esse plano aqui. Ele está retrocedido, olha só, a água voltando para trás. E o mais legal é que todos os barcos estão fazendo isso. E ao mesmo tempo, parece que o personagem do John David Washington, ele não está retrocedendo. Parece que ele está tentando subir. Então parece que ele usou a viagem no tempo, o tempo retrocedendo, para ele poder voltar para algum local e fazer alguma coisa. Então está vendo? Por isso que eu acho que algumas pessoas têm essa habilidade. Eu estava com essa impressão já e depois eu descobri uma coisa aí que eu vou comentar com vocês que comprovou isso. E ele fala que é isso, é o Tenet. E inclusive eu acho que aqui deve ser uma espécie de treinamento dele. Aqui são barcos aparentemente do governo e tudo mais. E como ele aparentemente trabalha para o governo, eu acredito que isso aqui seja um treinamento. Para ele experimentar, para ele treinar essas capacidades dele. Aqui ele chega num local bem erudito e tal. Me lembrou muito Inception. E temos aqui a figura do Michael Caine. E com essa gravatinha amarela aqui com vários pontinhos verdes que, não sei, pode ter algum significado de repente. Não sei. O Sean Bean aparentemente vai ser o vilão do filme. Ele está sempre aparecendo de forma distante dos personagens. Aqui rapidamente, aparentemente, o John David Washington chegando para falar com ele. Eu acho que ele é o vilão. Eu tive essa impressão. Ele está sempre superior. O trailer usa muitos planos em que ele está numa contraplongeia de baixo para cima, mostrando ele imponente e tal. Geralmente, essa imponência é próxima de vilões em trailers e em filmes de forma geral. Aqui, mais cena de espionagem, ele brigando com a galera e tal. É aquele pulando do local onde ele estava. Ali embaixo tem umas tendas. Eu acho que eles vão cair lá. Ah, não. Eles estão com uma cordinha aqui. Eu estou enganado. E tem uma pessoa aqui com uma fantasia. Agora que eu vi, não deu para entender muito bem. Ah, é aquela senhora que fala com ele. Aquela fala que é para ele sentir o tempo, não tentar entendê-lo. Achei muito legal essa fala dela. E aí ele vê aqui um policial voltando no tempo aqui e se debatendo, como se ele estivesse com alguma coisa dentro dele. E esse plano aqui é quase uma continuação do plano final do trailer, né? Em que ele fala que ainda vai acontecer e tudo mais. E é isso que eu queria chegar também. Ele está usando essa máscara. E não sei se nesse trailer dá para perceber. Dá para perceber, sim. Ele está num local em que uma porta se abre para cima e ele está olhando para alguma coisa. Então, talvez nós tenhamos uma viagem no tempo localizada, né? Em locais, em objetos específicos. Mas nós também podemos ter uma viagem no tempo geral, assim. Ele volta no tempo e lá ele utiliza essa habilidade dele para alguma coisa. Eu não acho que seja atoa ele estar usando essa máscara. E essa máscara aparece em outro momento do trailer. Pronto, aqui ó. Esse cara aqui dentro do carro, ele está usando uma máscara também. Então, aparentemente, você precisa estar num local fechado para você poder viajar no tempo. E ele está com essa máscara dentro de um carro que depois aparece na cena de perseguição. Então, eu acho que... Eu acredito que seja esse carro aqui o dele, né? Então, eu acho que tem alguma coisa a ver essa máscara. Mas vamos agora à informação extra, né? Que algumas pessoas não estão sabendo. Eu descobri por conta lá do Twitter. Mencionaram no Twitter. Depois eu fui ver o vídeo do bilheterama do Arthur. E vi ele mencionando isso lá. E aqui a gente vê também justamente isso. O carro capota e depois ele retrocede no tempo. Só o carro. Você vê que eles estão aqui avançando. E só esse carro retrocede no tempo. Vamos lá à informação que o bilheterama trouxe. E que eu também vi lá no Twitter outras pessoas comentando. Antes das sessões de Star Wars, a ascensão em Skywalker. Está sendo exibido uma cena de seis minutos do filme. Que quando acaba, aparece prólogo Tenet. É o prólogo do filme. É o comecinho do filme. O Nolan fez isso na época do Dark Knight Rises. Do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Que é o seu terceiro filme do Batman. Em que era a cena do Bane derrubando aquele avião. E era uma cena de oito minutos, aparentemente. Eu lembro que alguém gravou no cinema. E jogou na internet. Eu consegui baixar antes que saísse do ar. Esse vídeo ainda não vazou. Eu também não tenho como ir no IMAX aqui da minha cidade. Conferir lá isso. Porque é muito longe da minha casa. Mas eu soube porque uma pessoa de Fortaleza comentou no Twitter. Que está rolando isso. E o que acontece na cena? Alguém conseguiu uma descrição disso aqui. E eu vou colocar para vocês. Vamos ler a descrição juntos. Eu vou colocar na tela. E nós vamos ler essa descrição juntos. E ela confirma o lance que eu falei. De pessoas terem a habilidade de voltar no tempo. Com o seu próprio poder. Com a mão. Vamos lá. O trecho começa com um grupo de terroristas invadindo um concerto musical lotado de pessoas. Os terroristas lacram o prédio para que ninguém saia. E começam a avaliar cada tipo de pessoa procurando alguém. Do lado de fora, um grupo especial da polícia, liderado pelo personagem do John David Washington, coloca um tipo de gás pela tubulação de ar e faz com que todos dentro do auditório desmaiem. Mas os terroristas já estavam preparados com máscaras. Quando o grupo, aparentemente da polícia, invade o prédio, começa um tiroteio de tirar o fôlego. Claro que a imersão do IMAX contou muito nessa hora. O personagem do John David procura um homem que estava numa cabine, camarote, e diz a ele que haviam sido descobertos. Eles preparam a fuga do local e na hora de sair, ele deixa cair um objeto no chão que é atingido por uma bala. Ainda permanece o tiroteio. O John põe a mão em cima, fecha os olhos e consegue fazer com que o objeto volte no tempo e se reintegre. Um homem não identificado aparece e ajuda John, tirando a atenção das balas. Um outro homem chega por trás e diz que ele não era um dos nossos. E ele responde, mas ele está ajudando. O John sai do teatro e solta uma bomba no meio das pessoas. Do lado de fora, eles entram numa van e assistem a explosão do auditório, matando todos. A cena é cortada para John em outro carro. É uma perseguição. Ele observa um carro que capotou na frente dele, voltando no tempo e ficando intacto. O trecho termina com um compilado de várias cenas do filme, como se fosse um teaser trailer. E aparece o nome do filme, convidando as pessoas para assistirem ele em IMAX. Eu peguei essa descrição no site cinemania.com.br. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem lá. Também dá para dar os créditos aos caras, tá bom? Então, gente, é viagem no tempo. É a teoria confirmada. Agora, a segunda teoria que fica ainda mais reforçada com esse trailer, e também com o pôster oficial que você está vendo aí agora, eu coloquei na thumbnail do vídeo, é que talvez esse filme se passe no mesmo universo do Inception. O Arthur falou lá no vídeo dele que ele leu uma matéria da época do Inception que falava que o Nolan estava com a ideia de fazer um videogame do Inception. Eu lembro dessa matéria que eu li na época lá no Omelete. E talvez ele tenha resgatado essa ideia para cá, para o filme. Eu acho improvável, improvável, que o filme seja uma continuação de Inception, apesar de muitas coisas estarem se conectando. Nós temos a presença do Michael Caine ali, num ambiente meio erudito, meio chique ali, meio parecido com aquele ambiente acadêmico do Inception. Ele era professor universitário lá em Londres. E aqui ele está lá, me lembrou um pouco isso. Mas, além disso, há zero elementos que conectem um ao outro. Mas o pôster do Tenet é muito parecido com o pôster do Inception. E esse filme tem uma pegada, como o próprio Arthur falou, uma pegada meio onírica, meio de sonho, que se assemelha muito com o Inception, dos prédios se dobrando, de coisas estranhas acontecendo, de coisas se retrocedendo, coisas se movimentando de forma estranha, como no Inception a gente também teve isso. Então, tematicamente, os filmes estão muito parecidos. O que está acontecendo... Aqui também é um filme de espionagem. No Inception era espionagem. Aqui é espionagem com ficção científica de vez de um tempo. Lá era espionagem com ficção científica de pessoas entrando na mente de outras para roubar ideias. Então, são filmes muito próximos, tematicamente, que eu acredito que não sejam a continuação. Talvez, se ele se passasse no mesmo universo, ia ser muito legal. Mas eu acho improvável. Mas se for, cara, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz, porque... Eu sou muito fã do Inception, um dos filmes do Nolan, que eu gosto muito. Muita gente reclama aqui que eu falo mal do Interestelar. Não gosto do Interestelar, não gosto do Batman 3. Nem vi o Dunkirk de tão desgostoso que eu fiquei pelo Interestelar. Mas aqui me parece que o Nolan está voltando a fazer os tipos de filme que ele fazia lá na época do Batman. O Batman tinha essa pegada, o Inception tem essa pegada, o Amnésia tem uma pegada parecida. E eu gosto desse mistério que ele coloca, da gente não saber tudo, da gente ter que descobrir quando a gente for ver o filme. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo analisando um trailer aqui no canal. Estou fazendo isso cada vez mais. Até porque tem saído muito trailer ultimamente e muito trailer de filmes interessantes. E deixa aqui a sua curtida, caso você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. E comenta aqui embaixo o que você está achando desses vídeos sobre trailers. O que você achou desse vídeo? O que você achou desse trailer? Se você tem alguma teoria? Se você percebeu alguma coisa que eu não percebi? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre cinema. Um forte abraço e vida longa ao cinema. Um forte abraço e vida longa ao cinema.